Olá, nós estamos aqui então para darmos continuidade às nossas aulas de panorama do Novo Testamento. Nós estamos aqui na nossa quarta aula e nós ainda estamos vendo o Evangelho de Mateus. Então nós já começamos, falamos bastante acerca dos Evangelhos sinóticos, o suplementar e toda a visão que nós precisamos ter para fazer a leitura das Escrituras, a leitura dos Evangelhos. Nós vimos a questão da data aproximadamente no ano 60 e vimos também a forma correta de olhar para essas datas lá na Antiguidade. E a autoria de Mateus, Mateus o publicano, Mateus o coletor de impostos, que é chamado por Jesus e que tem a sua vida transformada e se torna então o grande evangelista, o grande missionário Mateus, que morreu lá na Etiópia, né? E foi missionário na Etiópia e também na Pérsia, um homem que realmente entregou a sua vida por amor de Cristo. E esse personagem, então, Mateus, ele, como a gente já falou nas outras aulas, ele é o destinatário do seu Evangelho, é os judeus, os hebreus. E como a gente evidencia isso, né? Como a gente sabe que ele escreveu para os judeus? Então, existe muitas evidências, né? E nós vamos ver essa. Começando pelo tema, né? Qual é o tema do Evangelho de Mateus? Então, o tema do Evangelho é apresentar a Cristo como o rei profetizado, né? Apresentar a Cristo como o rei dos judeus, o rei que eles estavam aguardando, o rei profetizado, né? O ungido, o ungido de Deus, o filho de Deus, esse é o tema, né? E o propósito? Anunciar que esse rei é o Messias, o Messias dos judeus, o Messias escolhido, o ungido de Deus. Então, esse tema e esse propósito, é claro que para os judeus tem todo esse significado. Ninguém melhor do que os judeus vai entender quem é o Messias, quem é o rei dos judeus, quem é o ungido, quem é o escolhido de Deus. E aí nós temos, então, como eu falei, vários elementos que mostram que o Evangelho de Mateus foi endereçado aos judeus. Primeiro, começando pela genealogia, né? O Evangelho de Mateus, ele apresenta uma genealogia fantástica, né? Dando para os judeus a importância devida, porque para os judeus essa genealogia é tremendamente importante, é tremendamente significativa, porque o judeu conhece exatamente essas linhagens, conhece essas famílias, conhece esses personagens, então ele traça lá uma genealogia que é um recado para os judeus, que é para os judeus uma continuidade, né? Que Cristo vem como o descendente de Davi, como a linhagem de Davi, a raiz de Davi. Então, essa genealogia para os judeus é tremendamente importante. Para um outro povo, genealogia não faz tanto sentido, né? Quando a gente lê hoje aquelas genealogias enormes, para a gente não tem tanto significado, mas para o judeu não, para o judeu isso é de extrema importância, de extremo significado, porque trabalha com a questão dessa linhagem, algo que foi feito por Deus desde Abraão, né? Desde a chamada de Abraão, Deus foi estabelecendo uma linhagem e Jesus vem aí dessa linhagem de Davi, a raiz de Davi. Então, essa apresentação da genealogia é tremendamente importante. Um outro elemento importante também é que o evangelho de Mateus é um evangelho que apresenta várias expressões em aramaico, né? Que era a língua do coração dos judeus. E nos outros evangelhos a gente não tem isso, mas no evangelho de Mateus nós temos várias expressões que são do aramaico. Então, isso mostra que realmente é uma tentativa de chegar mesmo ao coração dos judeus. Um outro detalhe importante, por exemplo, os costumes dos judeus e os lugares, eles não são explicados. Nos demais evangelhos, quando os demais evangelhos falam de lugares que os judeus conhecem, ou de costumes, de tradições que os judeus conhecem, tem uma explicação, né? No evangelho de Mateus não tem nenhuma explicação. Por quê? Porque não necessita, né? Porque é um evangelho escrito para eles, para os judeus. Então, eles conhecem muito bem as tradições, os costumes, as festas. Então, Mateus não julgou necessário porque não havia a mesma necessidade de explicação, né? Diferente dos demais evangelhos. Apesar de ser um evangelho voltado para os judeus, ele também, em algum momento, ele dá uma palavra aos gentios, dando a universalidade ao livro, à obra, né? Porque, primeiro, é uma resposta aos judeus. Mas, evidentemente, esse evangelho também vai ser lido pelos séculos dos séculos, por pessoas de todos os povos, tribos, línguas e raças. E também, então, tem uma palavra mais universal para todos, né? Mas, primeiramente, é essa preocupação de anunciar as boas-novas do evangelho para a nação judaica, para o povo judeu. Quando você... Alguns autores falam que, quando você vai evangelizar um judeu, que você pode ler Isaías e Mateus junto, porque Isaías profetiza lá e Mateus dá o cumprimento aqui. Então, a junção do livro de Isaías com Mateus são ferramentas extremamente importantes na evangelização dos judeus. Alguns historiadores, teólogos, eles falam, inclusive, que o judeu nem tem necessidade de ler o resto do Novo Testamento. Que ele, lendo o Velho... Tendo o conhecimento que ele tem do Velho Testamento e lendo o Evangelho de Mateus, ele vai entender perfeitamente que as profecias foram cumpridas, né? Que tudo foi cumprido. Então, porque há essa complementação, né? Há essa... Essa... Essa resposta, né? Jesus é o cumprimento de todas as coisas que foram anunciadas lá no Velho Testamento. E muito interessante também, que ele tem frases e tem expressões que os judeus conhecem muito bem e que também não aparecem nos demais evangelhos, né? Então, ele tem algumas expressões que são muito interessantes. Como, por exemplo, Para que se cumprisse, né? Essa expressão, para que se cumprisse, essa frase, para que se cumprisse, aparece nove vezes no Evangelho de Mateus e não aparece nenhuma vez nos outros evangelhos. Então, para deixar bem claro que O Evangelho está tremendamente ligado, ou seja, ele é a resposta para aquilo que foi anunciado no Velho Testamento. Então, essa expressão, para que se cumprisse. Outra expressão, Reino dos Céus. Reino dos Céus aparece no Evangelho de Mateus 32 vezes. E essa expressão é uma expressão muito conhecida do judeu. Então, ele usa essa expressão, Reino dos Céus, para falar mesmo ao coração do judeu. Outra expressão, Reino de Deus, também aparece cinco vezes. No Evangelho de Mateus. E talvez essa expressão, ela venha, inclusive, a chocar os judeus, né? Porque é algo bem, é algo muito sagrado para os judeus. E no Evangelho, quando eles vão se referir à obra de Jesus, eles falam, Reino de Deus é chegado. Então, isso chega até a chocar o judeu. Uma outra expressão que aparece, Filhos de Davi. Aparece nove vezes. Apresentando Jesus como Filho de Davi. Dando mesmo, como eu falei, aquela linhagem que a genealogia traz. E depois, em outros momentos, você vai ver essa expressão, Filhos de Davi. Deixando bem claro que Jesus é esse descendente de Davi. Vem da linhagem de Davi. Que é algo também que fala ao coração do judeu. Um outro elemento também, Pai nos céus. Aparece quinze vezes. No Evangelho de Marcos, aparece uma vez. Pai nos céus. Então, esse relacionamento de Deus com o Pai, que está nos céus. No Evangelho de Mateus, aparece quinze vezes. Essa intimidade, né? Do ungido de Deus com o Pai. É algo também que fala muito forte ao coração dos judeus. E que pode, inclusive, chocar os judeus também. Essa intimidade, esse relacionamento que é mostrado aí em Mateus. Morte e ressurreição. Aparece nada mais, nada menos que vinte e cinco vezes. Os judeus, eles tinham muitos problemas acerca da ressurreição. Eles tinham muitas dúvidas acerca da ressurreição. Existia, inclusive, uma rixa entre os fariseus e os saduceus, exatamente por essas questões da ressurreição. Como vai haver ressurreição? O que é ressurreição? Eles não criam numa ressurreição de corpo. Eles não criam numa ressurreição como a que foi proposta em Cristo. Eles criam numa vida imortal, eles criam numa vida próxima de Deus, mas não da forma que Jesus revelou. Então, falar sobre morte e ressurreição era algo também que mexia muito com os judeus. E algo assim que eles tinham muitas dúvidas acerca da ressurreição. Alguns admitiam a ressurreição, outros negavam completamente. Era um tema muito polêmico. E morte e ressurreição aparecem no Evangelho de Mateus vinte e cinco vezes. Outra expressão que aparece no Evangelho de Mateus, quarenta e quatro vezes, é prostrar-se. Prostrar-se. Prostrando, o adorou, né? Prostrar-se. Aparece no Evangelho de Mateus quarenta e quatro vezes e aparece no Evangelho de Marcos somente seis vezes. Mostrando a divindade de Jesus, né? Se prostavam diante dele. Mostrando quem era Jesus de fato. Que Jesus de fato era o Filho de Deus, o ungido de Deus. Que Jesus de fato era o Messias. Que Jesus de fato merecia ter a honra que os judeus negaram. Que os judeus não deram a ele. E que Jesus era digno, né? E muitas pessoas vieram e se prostraram diante dele. Então, essas expressões todas, elas são muito fortes para os judeus. Então, quando o Evangelho de Mateus, ele é escrito para o povo hebreu, ele vai mexer com a estrutura desse povo. Ele é uma resposta para esse povo que abala com a fé desse povo. E o objetivo é abalar mesmo, para eles refletirem acerca de quem é Jesus. Porque eles, mais do que ninguém, eles tinham todos os elementos para identificar Jesus. Mas eles endureceram o coração. E agora, Mateus está aí trazendo as boas novas de salvação em Cristo. E mostrando que ele é o rei dos judeus. Que ele é o ungido de Deus. Que ele é o Messias. Que veio para que se cumprisse tudo o que foi falado. Que veio para trazer a realidade do reino dos céus. Que veio para trazer a realidade dessa íntima comunhão com o Pai que está no céu. Que veio para que as pessoas se prostrassem diante dele. Porque, de fato, ele era e é quem ele diz ser. Então, o Evangelho de Mateus vai sacudir os judeus. E o Evangelho de Mateus, então, ele apresenta Jesus como leão. O leão da tribo de Judá. Essa é uma linguagem também conhecida pelos judeus. Essa figura do leão. O leão para os judeus é o símbolo de força. O leão é o símbolo de força, é o símbolo de poder. Ele é o rei de toda a criação. E eles se referiam ao Messias como o leão da tribo de Judá. Aquele que guarda, aquele que protege, aquele que tem toda a força e todo o poder para guardar. E Jesus, ele é apresentado por Mateus como o leão da tribo de Judá. Então, deixando bem claro para os judeus acerca de Jesus. Quem é Jesus? Quando você olha para o Evangelho de Mateus e você vê toda a construção que é feita lá, os primeiros capítulos, falando sobre essa genealogia, depois a forma que Jesus nasceu, a narrativa, a viagem de José e Maria, o lugar onde Jesus nasceu. Quando você vai no Velho Testamento, você tem tudo isso já profetizado. Então, a leitura do Evangelho de Mateus, ela vai retirando o véu. Ela vai descortinando, ela vai trazendo toda uma realidade e vai, as coisas vão acontecendo aí, cronologicamente, em cumprimento a tudo aquilo que foi anunciado no Velho Testamento. Então, o Evangelho de Mateus, ele também é um livro de transição, né? Do Velho Testamento para o Novo Testamento, mostrando que os dois estão em perfeita harmonia, em perfeita conexão, né? E o Evangelho de Mateus, então, dá essa continuidade, né? Entre, faz essa ponte entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Tudo foi anunciado lá, cumpriu aqui. Então, tudo foi cumprido aqui. E agora em diante, vamos olhar para a continuidade dessa obra, né? Que vai aparecer lá a partir de Atos, que é o início da Igreja. Então, quando você olha para a Escritura, você entende que a Escritura é uma revelação progressiva. E tudo vai acontecendo em ordem, de forma progressiva e as coisas vão se encaixando de maneira perfeita. Por isso, a gente entende que as Escrituras, ela não é uma coxa de retalho, ela é um todo completo, né? A teologia do Evangelho de Mateus, né? O tema central do Evangelho de Mateus é essa expressão cumprimento. Já foi falado. Para o evangelista, tudo é relacionado com Jesus. A história passada, a história de Israel e o futuro, tudo está relacionado a ele. Tudo gira em torno dele, da sua vida e da sua obra. De formas diferentes, Mateus, no seu Evangelho, expressa essa ênfase que ele dá em Jesus como centro de todas as coisas. O centro de toda a história, o centro do Velho e do Novo Testamento. Então, a teologia do Evangelho de Mateus é essa teologia cristocêntrica. Jesus como o centro de todas as Escrituras, o centro de toda a história. Bom, são muitas coisas que a gente pode determinar aqui sobre o livro, falar sobre o livro, escolher, né? Mas, acho que o ponto culminante de tudo, o ponto culminante, o ponto central de tudo no livro é quando ele fala da lei, dos profetas e dos sacrifícios e ele coloca Jesus então como aquele que cumpriu toda a lei, aquele que os profetas anunciaram e aquele que se entregou como sacrifício. aquele que é o sacrifício final, né? O sumo sacerdote e ao mesmo tempo o cordeiro, que se entregou e que fez o sacrifício final. Até depois de Jesus não há mais necessidade de sacrifício, porque todas as coisas, né? Tudo que Jesus é foi manifestado ali pela lei, pelos profetas e no sacrifício. Uma obra completa, né? Então, é extremamente importante a gente olhar para o Evangelho de Mateus entendendo dessa perspectiva. O Evangelho de Mateus, então, é uma resposta para os judeus. Logo em seguida, nós temos o Evangelho de Marcos. E o Evangelho de Marcos, ele vem dentro desse contexto, ele vem dentro dessa mesma preocupação com a história, né? Com a história que está sendo vivida. E o Evangelho de Marcos, ele vai ser direcionado, então, para os romanos. Lembra aquela... Aquela ordem que a gente seguiu, ou melhor, aquela formação do mundo romano? Então, que Deus usou três povos, romanos, gregos e judeus. Agora, nessa proclamação do Evangelho, nessas boas novas de Cristo, nesse anúncio do Evangelho, nessa narrativa da obra consumada de Cristo, esses Evangelhos, eles vão ser uma resposta para cada um desses povos. E seguindo a ordem que o próprio Jesus seguiu, os Evangelhos seguem essa ordem também. Então, primeiro aos judeus, Mateus, então, vai falar para os judeus. E agora, em seguida, então, vem Marcos, que é uma resposta, então, aos romanos. Entendendo, como a gente entendeu no Evangelho de Mateus, que o destinatário são... Para Mateus, o destinatário são os judeus. Contextualmente, primeiramente, o texto foi... Se preocupou com eles, o texto foi direcionado a eles, eles são o destinatário desse texto. Mas, esse texto também é um texto universal. Esse texto também fala a todos. Da mesma forma, agora, que o Evangelho de Marcos é uma preocupação de dar uma resposta para os romanos. Para o Império Romano, para o mundo romano. É a proclamação das boas novas para os romanos. É a proclamação do Evangelho para os romanos. E aí, então, nós vamos ver características também, elementos, no Evangelho de Marcos, que nos mostram que esse Evangelho, então, também, como o de Mateus, que se preocupou com os judeus, esse Evangelho agora, o autor, Marcos, ele vai se preocupar com os romanos. Apresentar a obra de Jesus de uma forma acessível aos romanos. De uma forma que os romanos conseguem compreender, sem problemas, como Mateus era uma obra que falava ao coração dos judeus, escrito de uma maneira que o judeu compreendesse perfeitamente, com as suas tradições, com os seus lugares, com as suas expressões em aramaico, com as expressões típicas do Velho Testamento, tudo escrito de uma forma harmônica, para que facilitar completamente a compreensão dos judeus. Agora, tem um autor aqui, que vai ser usado também para facilitar a compreensão dos romanos. Então, nós vamos ver como que Marcos agora se comporta nesse texto, né? Então, primeiro falando um pouquinho sobre data, mais uma vez, né? E essa data da escrita de Marcos é aproximadamente no ano 55, depois de Cristo. Quando a gente falou de Mateus, nós falamos que o Evangelho de Mateus não foi o primeiro escrito e nós demos uma data aproximada do ano 70, depois de Cristo. Agora, nós estamos falando do Evangelho de Marcos, o Evangelho que primeiro foi escrito e nós estamos dando uma data aproximada aqui de 55 depois de Cristo. E que, como eu já expliquei, ele entra não de forma cronológica na organização do texto, mas ele vai entrar seguindo o critério de harmonia histórica. Primeiro os judeus, depois os gentios. E esses gentios agora, especialmente os gentios romanos, né? Então, a data é essa. O autor, Marcos, né? Marcos não era apóstolo, né? Esse Marcos é provavelmente aquele famoso João Marcos que causou uma discussão tremenda entre o apóstolo Paulo e Barnabé porque o apóstolo Paulo não tinha paciência com o temperamento impulsivo de João Marcos. Então, o apóstolo Paulo preferiu seguir viagens sozinho do que com Barnabé e João Marcos. Então, provavelmente, é esse rapaz que não foi apóstolo, mas que andava com os apóstolos, né? Que tinha um parentesco com Barnabé e que estava inserido, completamente inserido nesse contexto e que caminhava junto com os apóstolos e que tinha um temperamento tremendamente impulsivo, né? Esse Marcos, provavelmente, é aquele que fugiu enrolado num lençol? Provavelmente, sim. Então, a gente vê um temperamento impulsivo e uma necessidade de amadurecimento. Mas, então, quando a gente trabalha essa questão da autoria do Evangelho de Marcos, a gente já tem aqui uma lição muito grande que o Senhor nos mostra acerca de ministério, né? Para você que está no ministério, com certeza deve estar, se não está, precisa estar, né? O Senhor nos mostra aqui, nos dá aqui uma lição muito grande. Por quê? Porque uma coisa que a gente vai aprender na nossa vida ministerial é que a gente pode se desentender com muitas pessoas. Acontece, ministerialmente, de nós não concordarmos ou não conseguirmos caminhar com pessoa porque ela tem determinada visão, porque nós estamos em tempos diferentes de fé, de maturidade. Então, uma das coisas que a gente aprende na vida ministerial é que você vai discordar de pessoas e pessoas vão discordar de você, né? Isso é fato. E a gente vê aqui nessa discordância que houve entre o apóstolo Paulo e Barnabé por causa de João Marcos, esse Marcos aqui. Então, e que eles se afastaram, né? A discordância foi tão grande que eles se afastaram e foram para lugares diferentes. Porque naquele momento, né, houve um desacordo. Na tua vida ministerial você vai ter desacordos. E tem muitos momentos que realmente, em vez de ficar brigando e tudo mais, é melhor afastar. Mas uma coisa que a gente aprende, quem tem um tempo maior de caminhada cristã é que é tão interessante como esse mundo é tão pequeno que assim como o apóstolo Paulo teve essa experiência o Senhor faz com que nós tenhamos essas experiências ministeriais também. Muitas vezes a gente se afasta de uma pessoa ministerialmente e acha que nunca mais vai encontrar com essa pessoa Pois o mundo dá voltas e voltas e voltas e daqui a pouco eis você ali de novo com aquela pessoa Eu e meu marido, nós já temos quase 40 anos de ministério E uma das coisas que nós aprendemos no nosso ministério é que você nunca diz adeus para um colega de ministério Você diz sempre um até logo porque o mundo dá voltas e voltas e voltas e você acaba encontrando com aquela pessoa que um dia você discordou que um dia você saiu de perto Deus acaba recolocando aquela pessoa no teu caminho Isso é algo assim tremendo que Deus faz e certo e tão certo como foi na vida do apóstolo Paulo Porque depois quando o apóstolo Paulo já tinha amadurecido bastante também porque o apóstolo Paulo também precisou amadurecer na fé com certeza O apóstolo Paulo já tinha amadurecido e Marcos também já tinha amadurecido bastante no final da vida do apóstolo Paulo quando ele já está mais cansado quando ele precisa de ajuda quando ele precisa de alguém que escreva as cartas para ele porque provavelmente ele está tendo já um enfraquecimento da vista e então ele vai ter alguns jovens ele vai chamar alguns jovens que vão ser úteis para ele para escrever essas cartas então eles escreviam os escritos do apóstolo Paulo e depois o apóstolo Paulo em próprio punho fazia as despedidas finais as recomendações finais mas na realidade no final da vida do apóstolo Paulo ele vai precisar dessa ajuda e uma coisa linda dessa história toda é que em determinado momento o apóstolo Paulo fala me envia Marcos me manda Marcos porque Marcos vai me ser útil então é o reencontro dos dois e não foi possível caminhar num tempo mas agora nesse novo momento de vida os dois vão caminhar junto e um vai auxiliar o outro isso é maravilhoso a gente logo de cara a gente aprende essa lição aqui no Evangelho de Marcos que é uma lição muito importante para aquelas pessoas que estão no ministério nunca fique com raiva nunca brigue nunca te diga a Deus mas muitas vezes você tem que dizer um até logo a gente não está conseguindo nós não estamos bem caminhando junto então vamos dizer um até logo vamos cada um para um canto vamos amadurecer que um dia lá na frente nós vamos estar juntos de novo essa é uma lição que a gente aprende no Evangelho de Marcos e muito importante então que eu não podia deixar de mencionar isso para você então Marcos é esse rapaz impetuoso que não foi apóstolo mas que estava ali sendo discipulado e convivendo com os principais conhecedores de Jesus e que quando escreveu o seu Evangelho ele tinha todos os elementos necessários para escrever esse Evangelho e o destinatário destinatário como eu falei ele vai escrever para os romanos e quais são as evidências de que ele escreve para os romanos o Evangelho de Marcos ele tem várias expressões em latim como lá no Evangelho de Mateus tem várias expressões em aramaico no Evangelho de Marcos tem várias expressões em latim que era a língua dos romanos e essas expressões também não estão explicadas no Evangelho de Marcos são explicadas nos outros mas no Evangelho de Marcos essas expressões não são explicadas como por exemplo legião, centurião, pretório são expressões são palavras do latim que ele usa com liberdade no seu Evangelho porque ele não tem necessidade de explicar já as palavras que lá em Mateus são apresentadas em aramaico no Evangelho de Marcos elas estão explicadas elas estão traduzidas mostrando que o foco então não era os judeus o foco realmente eram os romanos uma coisa interessante a ausência de genealogia o Evangelho de Marcos não tem genealogia e o Evangelho de Marcos não tem longos discursos o Evangelho de Marcos é um Evangelho de ação o Evangelho de Marcos é um Evangelho que mostra Jesus em ação mostra Jesus curando mostra Jesus agindo e é exatamente esse pragmatismo romano que ficaria entediado com discursos muito longos com muito falatório mas que vibra com as ações então Jesus é mostrado no Evangelho de Marcos como um homem de ação Jesus ele é apresentado no Evangelho de Marcos como uma figura tremendamente curiosa para os romanos por quê? porque Jesus ele é apresentado no Evangelho como um escravo e a escravidão era uma coisa muito comum em Roma os romanos eles dependiam muito do trabalho escravo na sua economia e Jesus é apresentado como um escravo então teoricamente ele não teria valor nenhum porque um escravo infelizmente não tinha valor nenhum mas esse homem apesar de ser escravo ele era um homem de ação e ele era um homem muito forte e um homem que tinha uma uma vida de muita ação de muita força e um homem que tinha autoridade isso para o romano é muito difícil de entender como é que um escravo é uma pessoa de ação e de autoridade que autoridade tem no escravo? então essa autoridade de Jesus é questionada mas os romanos vão ficar boquiabertos quando eles percebem que Jesus tem autoridade até sobre os demônios então os romanos começam a pensar meu Deus mas que homem é esse? né quem é esse? né que se entregou né que se se mostra como um servo se apresenta como um servo se apresenta como um escravo mas é um homem de muita ação de muita autoridade de muito poder e até os demônios lhe obedecem então as pessoas os romanos ficavam muito perplexos para entender quem era esse Jesus né e à medida que os romanos iam tentando entender quem é Jesus algumas figuras iam sendo construídas acerca de Jesus e só quando a gente vai na história que a gente entende isso né então o evangelho de Marcos ele apresenta Jesus como esse escravo como esse apesar de escravo esse homem de ação né que até os demônios lhe obedecem ele tem poderes ele tem autoridade na palavra e Jesus é apresentado também no evangelho de Marcos como um boi como um bezerro mas como assim né quem fez essa correlação essa correlação essa correlação tá no texto bíblico isso tá escrito no texto bíblico não isso não tá escrito no texto bíblico isso é uma questão histórica né por quê? porque porque na cultura romana tinha uma religião tinha um culto um culto ao deus Mitra um deus chamado Mitra essa religião que prestava culto ao deus Mitra é uma religião conhecida como Mitraísmo nessa cultura eles adoravam o boi porque o boi é o símbolo de força é o símbolo de poder o boi é o símbolo de força o boi é o símbolo de poder se pro judeu o leão é o símbolo de força é o símbolo de poder na cultura romana o boi ele é o símbolo de força ele é o símbolo de poder né por isso que eles adoravam o boi e os soldados romanos principalmente participavam desses cultos especialmente antes de uma batalha né por quê? porque nesse culto ao Mitra eles sacrificavam um boi né eles sacrificavam um touro um bezerro grande eles sacrificavam um boi e eles colhiam o sangue né eles tiravam o sangue desse boi e eles tomavam um cálice com o sangue desse boi e os soldados romanos eles acreditavam que quando eles tomavam o sangue do boi eles iam ter a força do boi eles iam ter o poder do boi porque o boi quando ele pisa uma terra né quando ele vai pisoteando uma terra ele destrói se tiver uma plantação ali o que tiver ali com aquelas pisadas duras e pesadas do boi ele destrói tudo que tem na sua frente e o exército romano buscava essa força do boi e ele então participava desse culto e tomava esse sangue pra ter essa força destruidora avassaladora do boi e uma coisa interessante é que esse escravo que se doou que se entregou que morreu uma morte de cruz né e que quando estava aqui vivo ele expulsava demônio inclusive ele tinha autoridade sobre os demônios ele fazia cura ele fazia coisas ele dava ordem pra natureza inclusive então esse escravo que tinha essa autoridade esse escravo ele ele tumultuou todo o império romano ele causou problemas pro império romano ele foi é preso e morto pelos soldados romanos esse esse escravo que que causou todo esse problema quando ele era vivo depois de morto ele redobrou o problema Jesus morto era um problema muito maior pro império do que Jesus vivo por que? porque os seguidores de Jesus quando tomavam desse sangue de Jesus eles tinham um poder e uma força que eles enfrentavam o império romano então essa ligação essa essa esse sincretismo essa mistura que os romanos faziam com Mitra eles 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 pegaram essa figura que eles tinham de Mitra e atribuíram essa figura a Jesus né esse homem morto ele deixou um ritual nesse ritual é os seguidores dele tomam sangue esse sangue que eles tomam é dá pra eles um poder que eles enfrentam o império romano eles vão pras arenas pra serem comidos pelos leões pra serem crucificados pra serem mortos então quem é o mês quem é esse homem esse homem que força é essa o animal mais forte pra eles é o boi então eles começam a olhar pra figura de Jesus pra sua própria cultura e olhar pro anúncio do evangelho de Marcos que apresentam Jesus em ação que apresentam Jesus em autoridade que apresentam Jesus em poder eles começam a identificar Jesus com a figura do boi então é é tão interessante isso que é é que isso é uma construção histórica e isso fala profundamente ao coração é dos romanos daquela época dos soldados romanos dos generais romanos dos poderosos em Roma então se isso pra nós não faz muito sentido hoje se isso pra nós é só história pra eles era vida real né e eles estavam mesmo é tentando entender quem é esse Jesus que força é essa que poder é esse que é um poder que sacudiu as bases e os poderes do império romano então Marcos não tem genealogia tem vários textos várias expressões em em latim Marcos apresenta Jesus em ação não tem é é grandes discursos não tem muita conversa é o evangelho mais resumido é de todos porque o objetivo é confrontar Jesus como é confrontar os romanos com um Jesus em ação né é o clímax desse livro tá lá em Marcos 15 39 quando o soldado romano declara verdadeiramente este homem era Deus quando ele reconhece um poder e uma força que ela é é sentida no mundo natural mas ela transcende o mundo natural é uma força que supera a morte é uma força que dá é é ordem aos demônios é uma força que transcende a força que os romanos podem ter né então o soldado romano reconhece ali naquele momento quem é Jesus né e o tema então dessa desse evangelho o tema central do evangelho é Cristo como servo de Deus mas também como homem de poder autoridade e ação né esse é o tema central do evangelho de Marcos o propósito do evangelho né foi para evangelizar o império romano e para motivar também é aqueles que se converterem para uma vida de discipulado de serviço uma vida é também de poder de força de coragem para enfrentar toda aquela aquela perseguição dos judeus e dos romanos né e seguindo as pegadas de Jesus que era humilde que era servo que se entregou mas ao mesmo tempo esse mesmo Jesus que era humilde que era servo que se entregou ele era um homem vestido de toda autoridade ele era um homem capaz de expulsar demônios de curar os enfermos de ressuscitar os mortos era um homem que tinha um poder transcendente muito acima do poder dos romanos então de modo geral o evangelho de Marcos é isso e na próxima aula então eu te encontro nós vamos ver então Lucas e João a ver o o o o o Tchau.